A Bela e a Fera Jean-Marie Le Prince de Belmonte Era uma vez um comerciante muito rico que tinha seis filhos, três meninos e três meninas. Sendo um homem sensato, ele não poupou custos para a educação deles, procurando todos os tipos de mestres. Suas filhas eram extremamente bonitas, especialmente a mais nova. Quando ela era pequena, todos a admiravam e a chamavam de Bela. Quando cresceu, ainda atendia pelo nome de Bela, o que deixava suas irmãs com muito ciúme. A mais nova era a mais bonita e mais admirada que as irmãs. As duas mais velhas eram muito orgulhosas por serem ricas. Tinham ares superiores e não visitavam as filhas de outros mercadores. Nem faziam amizade com ninguém que não fossem pessoas nobres e ricas. Elas saiam todos os dias para festas, bailes, peças, shows e riam da irmã mais nova, porque ela passava a maior parte de seu tempo lendo bons livros. Como sabiam que elas teriam grandes dotes, vários eminentes mercadores as cortejavam. Mas as duas disseram que nunca se casariam com nada menos que um duque ou conde. Bela muito educadamente agradecia aos que a cortejavam e dizia-lhes que ainda era muito jovem para se casar. Então optava por ficar com seu pai mais alguns anos. De uma hora para outra o comerciante perdeu toda a sua fortuna, exceto uma pequena casa de campo muito distante da cidade. Ele disse aos filhos com lágrimas nos olhos que teriam de ir para lá e que teriam que trabalhar para viver. As duas irmãs mais velhas responderam que não deixariam a cidade, pois tinham vários pretendentes e tinham certeza de que eles ficariam felizes em desposá-las, embora não tivessem fortuna. Mas se enganaram, pois seus pretendentes as desprezaram e as abandonaram na pobreza. Não eram amadas ou queridas devido à arrogância, as pessoas diziam. Elas bem que mereceram. Estamos contentes de ver que foram humilhadas. Deixe-as ir para trabalhar na ordenha das vacas e no cuidado do leite. Mas, ao mesmo tempo, diziam. Estamos preocupados com Bela. Ela é uma criatura tão charmosa e de temperamento doce. Fala com tanta gentileza com as pessoas pobres e é sempre afável e prestativa. Vários cavalheiros teriam se casado com ela, embora soubesse que ela não tinha um centavo. Mas Bela lhes disse que não conseguia pensar em deixar seu pobre pai em seus infortúnios. Estava decidida a ir com ele para o campo, pois queria confortá-lo e atendê-lo. A pobre menina, a princípio, ficou triste com a perda de sua fortuna. Mas, disse para si mesma, não vai adiantar chorar para sempre. Isso não tornará as coisas melhores. Devo tentar ficar feliz sem uma fortuna. Quando eles chegaram à casa de campo, o comerciante e seus três filhos dedicaram-se à agricultura e ao cultivo. Bela acordava às quatro da manhã e se apressava em limpar a casa e preparar o café da manhã para a família. Tudo era muito difícil, já que não estava acostumada a trabalhar como criada. Mas, em menos de dois meses, ficou mais forte e mais saudável do que nunca. Após terminar o trabalho, ela lia, tocava cravo ou então cantava e dançava. Ao contrário, suas duas irmãs não sabiam como gastar o tempo. Elas se levantavam às dez e não faziam nada além de passear o dia todo, lamentando a perda das roupas finas e luxuosas. Vejam a nossa irmã mais nova, disseram uma à outra. Que pobre criatura estúpida e mesquinha ela é. Fica contente com uma situação tão infeliz. O bom comerciante tinha uma opinião bem diferente. Ele sabia muito bem que Bela era melhor que suas irmãs, tanto como pessoa, como em intelecto. Ele admirava sua humildade, diligência e paciência. Suas irmãs não só deixaram todo o trabalho para ela fazer, mas a insultava a cada momento. A família vivia há cerca de um ano naquela solidão. Certo dia, o comerciante recebeu uma carta informando que um navio do qual ele possuía bens havia chegado com segurança no porto. Esta notícia virou a cabeça das duas filhas mais velhas, que imediatamente se lisonjearam com a esperança de retornar à cidade, pois estavam bastante cansadas da vida no campo. E quando viram o pai pronto para partir, imploraram a ele que comprasse vestidos, chapéus, anéis e todo tipo de ninharia. Já Bela não pediu nada, pois sabia que todo o dinheiro que o pai iria receber dificilmente seria suficiente para comprar tudo o que suas irmãs queriam. O que você quer, Bela? Perguntou o pai. Já que você tem a gentileza de pensar em mim, respondeu, me traga uma rosa, pois como nenhuma cresce por aqui, elas são uma espécie rara. Não que Bela se importasse com isso, mas pediu algo para que não parecesse que estava condenando a conduta de suas irmãs. Porém, elas disseram que a menina fez isso apenas para parecer especial. O bom homem continuou sua jornada, mas quando lá chegou, foi informado que as mercadorias foram apreendidas, e depois de muitos problemas e dores inúteis, ele voltou tão pobre quanto antes. Estava a 48 quilômetros de sua própria casa, pensando no prazer em ver seus filhos novamente. O vento estava tão forte que o derrubou duas vezes do cavalo. A noite estava chegando. O velho começou a se apreender. Estava morto de fome e frio. Poderia ser devorado pelos lobos, que ouviu o Ivando ao seu redor. De repente, ele olhou através de um longo caminho de árvores e viu uma luz a certa distância. Chegando mais perto, percebeu serem as luzes de um palácio que estava todo iluminado. O comerciante agradeceu a Deus por essa feliz descoberta e correu para o palácio, mas ficou muito surpreso por não encontrar com nenhum guarda na parte externa. Seu cavalo o seguiu. Vendo um grande estábulo aberto, o bom homem entrou encontrando o feno e a veia. O pobre animal, que estava faminto, começou a comer com apetite. O comerciante amarrou-o à manjedoura e caminhou em direção à casa, onde não viu ninguém. Entrando em um grande salão, ele encontrou uma bela lareira e uma mesa farta com os mais variados pratos e talheres. Como estava completamente molhado, aproximou-se do fogo para se secar. Espero, disse ele, que o dono da casa ou seus servos me desculpem a liberdade que tomo. Suponho que não demorará muito para que apareçam. Esperou um bom tempo, até às onze horas, e ainda não apareceu ninguém. Por fim, estava com tanta fome que não pôde mais esperar. Tremendo, pegou um frango e comeu rapidamente. Depois, bebeu algumas taças de vinho e, ficando mais corajoso, entrou em um corredor, onde passou por vários aposentos grandiosos e com móveis magníficos. Mais adiante, o bom homem entrou em um quarto que tinha uma cama extremamente boa. Como ele estava muito cansado e já passava da meia-noite, concluiu ser melhor fechar a porta e ir para a cama. Eram dez horas da manhã seguinte, quando o comerciante acordou e, quando ia se levantar, ficou surpreso ao ver um conjunto de roupas no lugar da sua que estava bastante estragada. Certamente, disse ele, este palácio pertence a uma espécie de fada que viu e teve pena da minha angústia. Ele olhou por uma janela, mas, em vez da neve, viu os arbustos mais encantadores entrelaçados com as flores mais bonitas que já foram vistas. Então, voltou ao grande salão onde havia jantado na noite anterior e encontrou um pouco de chocolate pronto em uma mesinha. Obrigado, boa fada, disse ele em voz alta, por ser tão cuidadosa em me fornecer um café da manhã. Estou extremamente grato a você por todos os seus favores. O bom homem bebeu seu chocolate e foi procurar seu cavalo. Mas, passando por um caramanchão de rosas, lembrou-se do pedido de Bela e ele juntou um galho no qual havia várias rosas. Imediatamente, ouviu um grande barulho e viu um animal terrível vindo em sua direção. Ficou tão assustado que estava prestes a desmaiar. Você é um ingrato, disse a grande fera para ele com uma voz terrível. Eu salvei sua vida ao recebê-lo em meu castelo e, em troca, rouba minhas rosas. Saiba que as valorizo além de qualquer coisa no universo. Então, você deve morrer por isso. Dou apenas 15 minutos para se preparar e fazer suas orações. O comerciante caiu de joelhos e ergueu ambas as mãos. Meu Senhor, disse ele, rogo-te que me perdoes. Na verdade, não tive intenção de ofender ao recolher uma rosa para uma das minhas filhas que desejava que eu levasse a ela. Meu nome não é meu Senhor, respondeu o monstro, e sim fera. Não gosto de elogios. Eu gosto que as pessoas falem o que pensam. Portanto, não imagino que deva ser tocado por qualquer um de seus discursos lisonjeiros. Mas você diz que tem filhas. Eu te perdoarei com a condição de que uma delas venha de boa vontade e sofra por você. Não fale mais nada. Continue com seus negócios e jure que se sua filha se recusar a morrer em seu lugar, você retornará dentro de três meses. O comerciante não tinha a intenção de sacrificar suas filhas ao monstro horrível, mas pensou em ter a satisfação e prazer de rever seus filhos e beijá-los uma última vez. Então, prometeu sob juramento que voltaria com uma delas ou sozinho. A fera disse-lhe que poderia partir quando quisesse. Mas, acrescentou ele, você não deve partir de mãos vazias. Volte para o aposento onde dormiu e veja um grande baú vazio. Encha-o com o que você mais gosta e eu enviarei para sua casa. Assim, a fera se retirou. Bem, disse o bom homem a si mesmo, se eu tiver que morrer, terei conforto pelo menos de deixar algo aos meus pobres filhos. Ele voltou para o quarto e, encontrando uma abundância de peças de ouro, encheu o grande baú que a fera havia mencionado. Trancou-o. Depois, tirou o cavalo do estábulo, deixando o palácio com uma tristeza diferente da alegria que entrara. O cavalo, por sua própria iniciativa, tomou uma das estradas da floresta e, em algumas horas, o bom homem estava em casa. Seus filhos o cercaram, mas, em vez de receber seus abraços com prazer, olhou para eles tristemente e, segurando o galho que tinha nas mãos, começou a chorar. Aqui, Bela, disse ele, pegue estas rosas, mas não pense que elas são queridas, pois custará a vida de seu infeliz pai. Então, relatou sua aventura fatal. Imediatamente, as irmãs mais velhas soltaram gritos lamentáveis e disseram todos os tipos de coisas mal-humoradas para Bela, que não chorou em nenhum momento. Vejam, apenas o orgulho daquela pequena infeliz, disseram elas. Ela não pedira roupas finas como pedimos. Entretanto, queria se destacar. Então, agora, nosso pobre pai terá que morrer e ela nem mesmo derrama uma lágrima. Por que deveria? Perguntou Bela. Seria muito desnecessário, pois meu pai não sofrerá por minha causa. Já que o monstro aceitará uma de suas filhas, eu me entregarei a toda sua fúria. Estou muito feliz em pensar que minha morte salvará a vida de meu pai. Será uma prova de meu terno amor por ele. Não, irmã, disseram seus três irmãos. Isso não acontecerá. Nós iremos encontrar o monstro e matá-lo ou morreremos na tentativa. Não pensem em tal coisa, meus filhos, disse o comerciante. O poder da fera é tão grande que não tenho esperança de vencê-lo. Estou encantado com a oferta gentil e generosa de Bela, mas não posso ceder a ela. Eu sou velho e não tenho muito tempo de vida. Então, só posso perder alguns anos. Lamento apenas por vocês, meus queridos filhos. Na verdade, pai, disse Bela, você não vai ao palácio sem mim. Não poderá me impedir de segui-lo. Foi em vão tudo o que eles disseram para impedi-la. Ela insistia em partir para o belo palácio. Suas irmãs ficaram contentes com isso, pois sua virtude e qualidades amáveis as deixavam com inveja e ciúme. O comerciante ficou tão aflito com a ideia de perder a filha que se esqueceu completamente do baú cheio de ouro. À noite, quando se retirara para descansar, fechou a porta do quarto e, para seu grande espanto, o encontrou ao lado da cama. ele estava decidido em não contar aos filhos que havia enriquecido, pois eles gostariam de voltar para a cidade. O bom homem havia decidido não deixar aquele lugar, mas confiou a Bela o seu segredo. Ela, por sua vez, o informou que dois cavalheiros vieram em sua ausência e cortejaram suas irmãs e implorou ao pai que consentisse o casamento. Bela era tão boa que as amava e perdoava de coração todos os maus tratos. Essas criaturas perversas esfregaram os olhos em uma cebola para forçar algumas lágrimas quando se despediram da irmã. Os irmãos estavam realmente preocupados. Bela foi a única que não derramou lágrimas na despedida. Não queria aumentar o sofrimento. O cavalo pegou a estrada para o palácio e, ao anoitecer, o vira iluminado como na primeira vez. O cavalo entrou sozinho no estábulo. O bom homem e sua filha entraram no grande salão, onde encontraram uma mesa esplendidamente servida para duas pessoas. O comerciante não teve vontade de comer, mas Bela se esforçou para parecer alegre. Sentou à mesa e o serviu. Depois pensou consigo mesma, a fera certamente quer me engordar antes de me comer, já que ofereceu um jantar tão abundante. Após searem, ouviram um grande barulho e o comerciante caiu em prantos, despedindo-se de sua pobre filha, pois sabia que a fera estava chegando. Bela estava apavorada com sua horrível forma, mas tomou coragem e conteve-se como pôde. O monstro perguntou se ela veio de boa vontade. Sim, disse ela tremendo, a senhorita é muito boa e estou extremamente grato a você, bom homem. Siga seu caminho amanhã de manhã, mas nunca pense em voltar aqui. Até logo, Bela. Até logo, fera, respondeu ela. Imediatamente o monstro se retirou. Ó, filha, disse o comerciante abraçando Bela. Estou morrendo de medo, acredite, é melhor você voltar e me deixar ficar aqui. Não, pai, disse Bela, em tom decidido. O senhor partirá amanhã de manhã e me deixará aos cuidados e proteção da fera. Eles voltaram para a cama pensando que não fechariam os olhos a noite toda, mas mal se deitaram e adormeceram. Bela sonhou com uma bela senhora que veio e disse-lhe, estou contente com sua boa vontade, sua boa ação em dar a própria vida para salvar a de seu pai, não ficará sem recompensa. Bela acordou e contou ao pai seu sonho e embora isso ajudasse a consolá-lo um pouco, ele não pôde deixar de chorar amargamente quando se despediu de sua querida filha. Assim que ele saiu, Bela se sentou no grande salão e começou a chorar, mas como era uma pessoa muito bem resolvida, entregou a Deus sua dor e resolveu não se incomodar pelo pouco tempo que tinha de viver, pois acreditava que a fera iria comê-la naquela noite. No entanto, pensou que seria melhor caminhar, conhecer o belo castelo, não podia deixar de admirar e reconhecer que era um lugar agradável, encantador. Bela ficou extremamente surpresa ao ver que em uma porta estava escrito Aposento de Bela. Ela o abriu apressadamente ficando bastante deslumbrada com a magnificência que reinava por toda a parte, mas o que mais chamou sua atenção foi uma grande estante de livros, um cravo e vários livros de música. Bem, disse ela para si mesma, vejo que eles não vão me deixar entediar por falta de diversão. Então, ela refletiu, se fosse para eu ficar aqui apenas um dia, não teriam feito todos esses preparativos. Esse pensamento a motivou e, abrindo a biblioteca, pegou um livro onde leu algumas palavras com letras de ouro. Bem-vinda, Bela, elimine o medo, aqui você é a rainha, é dona da casa, fale seus desejos, diga sua vontade e tudo será realizado. Ai, disse ela com um suspiro, não há nada que eu deseje mais do que ver meu pobre pai e saber o que ele está fazendo. Ela mal disse isso e, ao lançar os olhos em um grande espelho, viu sua própria casa, onde seu pai chegou com um semblante muito abatido. Suas irmãs foram ao seu encontro e, apesar de seus esforços para parecerem tristes, percebia em seus rostos a alegria por terem se livrado da irmã. Um momento depois, tudo desapareceu. Bela teve que admitir com tudo isso que a fera fora complacente com ela. Ao meio-dia, se sentou à mesa que estava servida e foi entretida com um excelente concerto de música. embora não tivesse uma só pessoa participando, mas, à noite, quando ia sentar-se para jantar, ouviu o barulho da fera e não pôde deixar de ficar terrivelmente apavorada. Bela, disse o monstro, você vai me dar permissão de vê-la jantar? Pode ficar se quiser, respondeu Bela tremendo. Não, respondeu a fera, você é quem manda aqui. Se preferir, peça que eu vá embora. Se minha presença é incômoda, eu me retirarei imediatamente. Mas, diga-me, me acha muito feio? Isso é verdade, disse Bela. Não posso mentir, mas eu acredito que você é muito amável. Acredito em você, disse o monstro. Entretanto, além da minha feiura, eu não tenho inteligência. Sei muito bem que sou uma pobre criatura, tola e estúpida. Não há nada de tolice. O que o faz pensar assim? Respondeu Bela. Um tolo nunca diria isso, ou teria um conceito tão humilde de sua própria inteligência. como como Bela, disse o monstro e esforce-se para se divertir em seu palácio. Tudo aqui é seu. Eu ficaria muito preocupado se não fosse feliz. Você é muito prestativo, respondeu Bela. Reconheço que estou satisfeita com sua bondade e quando penso nisso, sua deformidade quase não é importante. Sim, sim, disse a fera. Meu coração é bom, mas ainda sou um monstro. Na humanidade, disse Bela, há muitos que merecem esse nome mais do que você. Eu prefiro você assim como é do que aqueles que, sob uma forma humana, escondem um coração ingrato, maldoso e infiel. Se eu tivesse bom senso o suficiente, respondeu a fera, faria um bom elogio para agradecer, mas sou tão estúpido que só posso dizer que sou muito grato a você. Bela jantou até ficar farta, quase vencer a seu pavor do monstro, mas quis desmaiar quando ele disse, Bela, você quer ser minha esposa? Antes de se atrever em responder, já estava com medo de deixá-lo com raiva. Bela recuou um pouco, por fim disse tremendo, não fera. imediatamente o pobre monstro começou a suspirar e assobiou tão assustadoramente que todo o palácio ecoou, mas Bela logo recuperou seu medo, pois a fera disse em uma voz triste, então boa noite Bela, partindo da sala, mas voltando-se de vez em quando para ver se ela estava olhando enquanto ele saía. Quando Bela ficou sozinha, sentiu muita compaixão da pobre fera. Ah, disse ela, é uma pena que ele seja tão bom e tão feio. Bela passou três meses bem satisfeita no palácio, todas as noites a fera a visitava e conversavam agradavelmente durante o jantar, mas nunca com o que o mundo chama de sagacidade. Bela diariamente descobria algumas qualidades valiosas no monstro. Vê-lo muitas vezes a fez acostumar com sua deformidade, além de fazê-la não temer mais a hora de sua visita. Ela muitas vezes olhava para o relógio para ver quando seriam nove horas, pois a fera sempre vinha aquela hora. Apenas uma coisa que deixava Bela preocupada era que todas as noites antes de ir para a cama o monstro perguntava se ela so muito sincera para fazê-lo acreditar que isso acontecerá. Sempre vou considerá-lo um amigo. Esforce-se para ficar satisfeito com isso. Só me resta aceitar, disse a fera. Eu conheço muito bem meu próprio infortúnio. Te amo com o mais terno carinho. Entretanto, preciso ficar feliz que fique aqui. Prometa-me que nunca me deixará. Bela corou com essas palavras. Ela vira em seu espelho que o pai sofrera muito pela perda dela e ansiava por vê-lo novamente. Eu poderia, respondeu ela. Na verdade, prometo nunca o deixar, mas eu tenho um desejo tão grande de ver meu pai. Me preocuparei até a morte se você me recusar isso. Prefiro morrer a lhe causar qualquer inquietação. eu a enviarei ao seu pai. Você permanecerá com ele e essa pobre fera morrerá de tristeza, disse o monstro. Não, disse Bela chorando, te amo muito para ser a causa de sua morte. Eu te dou minha palavra de voltar em uma semana. Você me mostrou que minhas irmãs estão casadas e meus irmãos foram para o exército. Deixe-me ficar apenas uma semana com meu pai, porque ele está sozinho. Você estará lá amanhã de manhã. Mas lembre-se de sua promessa. Você só precisa colocar seu anel na mesa antes de ir para a cama quando quiser voltar. Adeus, Bela, disse o monstro. A fera suspirou como de costume ao desejar-lhe boa noite. Bela foi para a cama muito triste por vê-lo tão aflito. acordou na manhã seguinte e estava na casa de seu pai. Apertou a campainha que ficava ao lado da cama. Viu a empregada chegar. Ela, quando a viu, deu um alto grito. Neste momento, o bom homem subiu as escadas, quase morrendo de alegria ao ver novamente a querida filha. Ele assegurou firmemente em seus braços por mais de quinze minutos. Assim que a euforia inicial terminou, Bela ficou com medo de não ter roupas para vestir. Mas a empregada disse-lhe que acabava de encontrar na sala ao lado um grande baú cheio de vestidos cobertos com ouro e diamante. Bela agradeceu a boa fera por seu amável cuidado. Colocou o vestido mais simples. pretendia dar os outros de presente para suas irmãs. Ela mal falou isso e o baú desapareceu. O pai disse que a fera insistia que ela ficasse com eles. E imediatamente os vestidos e o baú voltaram. Enquanto Bela se vestia enviaram às suas irmãs um recado que a menina estava ali. Elas se apressaram em ir com seus maridos. As duas eram muito infelizes. A mais velha casou-se com um cavaleiro extremamente bonito, mas que gostava tanto de si mesmo que não pensava em nada além dele, negligenciando sua esposa. A segunda casou-se com um homem inteligente que só sabia atormentar todos com isso, principalmente sua mulher. As irmãs de Bela ficaram mortas de inveja ao vê-la vestida como uma princesa e mais bonita do que nunca. Isso as afetava muito mais que o comportamento afetuoso e obediente da garota. Estavam a ponto de explodir quando Bela disse estar feliz. Elas desceram ao jardim para desabafarem lágrimas e disse uma a outra porque essa criaturinha que pensa ser melhor que nós deveria ser tão feliz? Irmã disse a mais velha um pensamento passou pela minha cabeça vamos tentar segurá-la aqui por mais de uma semana e talvez o monstro bobo fique tão furioso por ela quebrar sua regra que decide devorá-la que ideia maravilhosa respondeu a outra portanto devemos mostrar-lhe o máximo de bondade possível após terem combinado como iriam fazer isso elas voltaram e se comportaram afetuosamente com a irmã mais nova a pobre bela chorou de alegria quando a semana acabou elas choraram e arrancaram os cabelos pareciam tão tristes em se separar de bela que ela prometeu ficar mais uma semana porém bela não pôde deixar de refletir o mal estar que provavelmente causaria ao pobre monstro a quem ela sinceramente amava e realmente desejava ver novamente a décima noite que passou na casa do pai bela sonhou estar no jardim do palácio e viu a fera estendida no gramado prestes a morrer ele estava com uma voz agonizante e censurou a por sua ingratidão bela despertou do sono e começou a chorar será que sou muito perversa por agir de maneira tão indelicada com a fera que fez tanto para me agradar em tudo é culpa dele ser tão feio e ter tão pouca inteligência é gentil e bom e isso é o suficiente porque me recusei a casar com ele eu seria mais feliz com o monstro do que minhas irmãs estão sendo com seus maridos não é beleza ou inteligência que faz uma mulher feliz mas virtude doçura de temperamento e complacência e a fera tem todas essas valiosas qualificações é verdade que não o amo mas penso que tenho a maior gratidão estima e amizade não o farei sofrer nunca me perdoarei se acontecer algo com ele tendo dito isso levantou se colocou seu anel na mesa e então se deitou ao se deitar adormeceu quando acordou na manhã seguinte ficou muito feliz por estar no palácio da fera ela vestiu um de seus vestidos mais bonitos para agradá-lo e esperou o anoitecer com a maior impaciência por fim chegou a hora desejada o relógio bateu nove horas mas nenhum monstro apareceu então temeu ter sido a causa de sua morte correu chorando e torcendo as mãos por todo o palácio estava desesperada após tê-lo procurado em todos os lugares se lembrou de seu sonho e correu para o jardim onde sonhara que o viu lá ela encontrou a pobre fera esticada completamente inconsciente pensou que ele estava morto bela se jogou sobre ele sem qualquer medo encontrou seu coração ainda batendo foi buscar um pouco de água e despejou na cabeça dele a fera abriu os olhos e disse a menina você se esqueceu de sua promessa eu estava tão aflito por tê-la perdido que resolvi morrer de fome mas agora estou feliz em vê-la uma última vez agora morro satisfeito não querida fera disse bela você não pode morrer viverá para ser meu marido a partir deste momento dou-lhe a minha mão e juro ser apenas sua ai de mim eu pensei querer apenas sua amizade mas a dor que senti agora me convenceu de que não posso viver sem você bela mal havia pronunciado essas palavras quando viu o palácio cintilar com luz fogos de artifício e instrumentos de música tudo parecia avisar de algum grande acontecimento mas nada poderia fixar sua atenção que estava voltada para sua querida fera e para sua grande surpresa a fera havia desaparecido ela viu em seus pés um dos mais belos príncipes que já vira ele agradecia por desfazer o feitiço embora este príncipe fosse digno de toda sua atenção bela não poderia deixar de perguntar onde estava a fera você o vê a seus pés disse o príncipe uma fada perversa me condenou a permanecer sobre essa forma até que uma bela moça consentisse em se casar comigo a fada ordenou que eu não usasse minha inteligência no mundo só existe você que é generosa o suficiente para ser conquistada pela bondade do meu temperamento mesmo oferecendo minha coroa você continuo sendo seu devedor bela agradavelmente surpresa deu ao encantador príncipe sua mão para que se levantasse entraram juntos no castelo e bela ficou radiante ao encontrar no grande salão seu pai e toda sua família a bela dama que lhe apareceu em sonho os havia levado para lá bela disse a dama que era na verdade uma bela fada venha receber a recompensa de sua escolha sensata você preferiu a virtude a inteligência ou a beleza e merece encontrar uma pessoa na qual todas essas qualificações estejam unidas você vai ser uma grande rainha espero que o trono não diminua sua virtude ou faça você se esquecer de si mesma quanto a vocês senhoras disse a fada para as duas irmãs de bela conheço seus corações e toda malícia que eles contém tornem-se duas estátuas mas conversem a razão sobre a pedra que as envolve permanecerão na porta do palácio de sua irmã e para completar o castigo contemplarão a felicidade dela não poderão retornar ao estado anterior até que reconheçam suas falhas mas receio que ficarão estátuas para sempre imediatamente a fada fez um movimento com sua varinha e em um momento todos os que estavam ali foram transportados para o palácio do príncipe os súditos o receberam com alegria ele se casou com bela e viveu com ela muitos anos numa felicidade completa pois era baseada na virtude de que importante